Fala galera, beleza? É o seguinte, ó, estou ao vivo na Twitch e hoje nós vamos fazer uma zoeira Sim, eu e essa rapaziada toda aqui tá mandando mensagem Vamos liberar o Lu, o novo Brawler do Brawl Stars Se liga só, aqui, no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês A galera é o seguinte, já estamos aqui e vamos fazer a zoeira, rapaziada Hoje eu meti o louco, hein? Eu e essa galera que tá aqui, ó, no chat, estamos ao vivo na Twitch Se você não sabe ainda, eu faço live todos os dias na Twitch Das 11 até as 4, da meio-dia ali até as 3 Então entra nesse horário aí, vem aqui na Twitch, o link tá aqui embaixo na descrição Você vai ver Brawl Stars de qualidade nesse período de tempo aí, hein, rapaziada? Bom, eu e essa galera aqui já sabemos o que nós vamos aprontar hoje Hoje nós vamos causar, rapaziada Bom, vamos lá então, vamos lá porque é o seguinte, ó Já estamos aqui dentro do Brawl Stars E a gente sabe que saiu uma nova aí Nova temporada, né, rapaziada? Nova temporada Já tem aí a fuga natarina rolando Mas a Supercell mudou um pouco as coisas E pra poder liberar o Lu, a gente vai precisar chegar no nível 30, né? Triste, né, rapaziada? Triste Chegar no nível 30 pra poder liberar o Luzão Aí fica difícil, né? Não consigo liberar ele antes, cara Mas o Bruno Clash é meio, é meio maluco, né? Vocês sabem que eu sou meio doido Não sei se vocês já perceberam, mas lá em cima, lá em Simão, ó Lá em Simão tem 1019 gemas Foram quase 300 reais pra poder colocar essas gemas e fazer a doideira, mano Sim, eu sou maluco, eu sou retardado É isso E agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos simplesmente liberar o Brawl Pass E conseguir pegar todos, todos os níveis Pra poder liberar o Lu Eu quero saber o que a galera que tá comigo na live, ao vivo agora Temos quase 300 pessoas ao vivo O que que eles acham disso daí? Será que eles vão curtir ver o Lu ao vivo? Eles vão ser os primeiros a assistir jogando com o Lu, né? Vamos ver se vai ser bom aí, qual que vai ser a ideia Se vai tá forte ou não Quero saber o que eles acham também, vai comentando aí E agora é a hora de liberar o Luzão Bora lá então, vamos causar, vamos pra cima Agora é o momento, rapaziada Vamos voltar aqui, ó É o seguinte Vamos agora ativar o Brawl Pass, mano O Brawl Pass, só que eu vou comprar Eu sou mais ligeiro, eu vou comprar o combo do Brawl Pass 249 pra liberar o combo do Brawl Pass E mais 10 patamares, né? 10 patamares mais Brawl Pass Então, bora lá, vamos liberar então 249 Essa é a hora, rapaziada Bora lá então 249, agora é a hora Liberamos 10, 10, 10 níveis, mano 10 níveis, passa liberado E agora, agora começa a zoeira, mano Agora é a zoeira sem limite, mano Agora é a zoeira sem limite, rapaziada Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos liberar até o Lu chegar, galera Nível 30 Pra isso, 30 gemas por nível, mano 770 gemas Bora fazer a zoeira Vamos liberar tudo então 30 gemas aqui Vamos pular de patamar em patamar Pra chegar no Luzão 30 gemas pra caramba Aqui, alô Supercell E galera, você que tá aí também Quer comprar suas gemas Não esquece, hein Vem aqui na loja Vai lá atrás E coloca o seu código BRUNOCLASH Escreve BRUNOCLASH aí Que é GG Você consegue aí Ajudar o canal BRUNOCLASH Sem precisar fazer uma doação Alguma coisa Vai comprar suas gemas Você já compra aí E já ajuda o BRUNOCLASH Fazendo isso, tá bom? Bom, deixa eu continuar aqui então Comprando os patamares Vamos liberando tudo aqui Os patamares Pra poder pegar o Luzão Já vai subindo Olha quanta gema descendo ali, hein Minhas gemas tão acabando, rapaziada Que que é isso? Meu amigo, eu tô maluco Eu tô maluco 30, 30, 30 Muito 30 ali, ó Meu Deus do céu Nível 29 Nível 29 Mais um, hein Falta um nível Pra liberar o Luzão, mano Agora é a hora Rapaziada do chat Rapaziada do chat Quase 300 pessoas Muito obrigado Manos Comenta aí o que vocês estão achando Se vocês querem saber aí Como é o Luz, mano Olha lá Você é louco, BRUNOCLASH Muita gema morrendo aqui É, rapaziada Vai mandando sua mensagem Dá like Chega junto E bora que bora Vamos quebrar tudo E comprar o último nível Do Luz Bora lá Agora é a hora Salve, salve pra todo mundo Que tá pedindo salve aí no chat, hein Bom Vamos lá então 30 E liberamos Mano do céu Liberamos E foi quase mil gemas, hein Sobrou 170 gemas só Mas pegamos o Lu Deixa eu pegar ele aqui Nossa Pegamos o Lu, moleque Pegamos o Lu, moleque Tipo cromático Lu é um cuca fresca Lu é um cuca fresca Literalmente é melhor se agasalhar Pois sua frieza é contagiante E escorregadinho É isso mesmo Tá aqui, ó Liberamos o Lu Agora a missão é deixar ele Fulsão Pra poder ficar bonito, hein Pra poder ficar top demais Mas antes Antes de tudo Vamos aí fazer uma jogadinha com ele, né Rapaziada Vamos jogar com ele Opa, abriu alguma coisa na loja ali, hein Ah, pontos de poder Tá beleza, tá beleza Isso aí não vou precisar Porque eu vou ter muita gente Muita gente na mão Muita caixa pra abrir, né Bora escolher então o Luzão Nossa, olha o Luzão brabo, hein Luzão brabo, moleque Lu é um cuca fresca Já li, né Já li Cromático Top demais Aqui os dados dele Todos direitinho pra gente Vamos jogar com o Lu Rapaziada Você tá louco Bora lá então Agora pique gema, mano Vamos ver o que vai acontecer aqui A bicha vai pegar, hein Temos uma Jack aí Opa Opa O que que é isso? Não entendi nada Depois a gente vê isso aí Não entendi nada Não entendi nada Mas beleza Tamo em live, hein, galera Pra quem tá assistindo o vídeo agora Estamos em live Quem tem que soltar meu sorvetinho ali Opa Boa Ai, pegou eu Pegou eu Acho que dá pra você pegar esse pai Ah Pegar o golo Jogar o bagulho Escorregar lá na meia Depois Peguei Joguei Boa 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 Pegou muito bem Muito bom Muito bom Você viu, galera Quando a gente joga lá Eles escorregam Os Brawlers escorregam Todos eles Me dá essa Jack com a gema É, então Ele é meia doida Vai saber Pegou Boa Desce, desce, desce Ai, eu vou cair Boa Cair, cair Ah, mas a Jack Se não ganhar essa aqui Pelo amor de Deus Só troca aí É dela Tá Ela tem nove Tem que pegar mais um Aqui, ó Tem que manter essa aqui Ah, escapou Boa Boa, boa Boa Mandou bem Mandou bem É isso Sorvete na fuça Sorvete na fuça Nossa, mano Apareceu ali Nossa, não deu nada Opa Opa Agora Agora que você está se recuperando Tem que ser Vamos lá Vamos lá Aê Boa Levamos Dezessete a zero Mandou demais Rapaziada É a estreia do nosso Luzão Famoso Lu, hein Muito top Rapaziada Bom É isso aí Agora a briga é pra tentar deixar ele full Manos Bom Estamos ao vivo E vamos deixar o nosso Lu Nível máximo Se você viu o último vídeo Você sabe que eu já estou Com o meu Luzão E agora a ideia É deixar ele nível máximo Beleza, galera Bom, vamos fazer o seguinte Vamos tentar aqui Ver o que vai acontecer, né Galera Eu tenho muita coisa pra abrir também Vamos começar abrindo essa caixa aqui, ó Do caminho de troféus, né Vamos ver o que vai acontecer, né Vamos ganhar bastante Pontos de poder do Lu, né Então essa é a ideia Pra poder deixar ele aí Com nível nove E depois tentar correr atrás da Star Power De repente acessório também Vamos ver o que vai acontecer, né Galera, vamos ver Ó, tem ali pra melhorar Ah, então vai melhorar ele Boa Vamos aqui na temporada anterior primeiro, né Vamos na temporada anterior Porque é pra deixar bom aí o negócio Ó, ganhamos aí mais um pouco Pegar aqui os pontos de poder pra ele 500 pontos de poder aqui Mais 100 aqui Top, hein É muita coisa, rapaziada Está louco Olha quanto, olha quanto É isso Mega caixa Vamos abrindo aqui pra ganhar mais Mais 500 Pro Lu E vamos ver aí como vai ser, hein Ó Agora tem 44 caixas Vamos abrir as caixas aqui Até conseguir Os pontos de poder pro Luzão, hein Ó, já pegamos? Já pegamos tudo Já pegamos tudo Agora já pegamos tudo Deixa eu até ver aqui Porque eu acho que a gente já tá no nível máximo dele De... De... Pra ir pro nível 9 Já tá aqui, ó Vamos subir Vamos subir, ó 4, 5 Agora Aí 6 7 8 9 Nível 9 Já, hein Caraca Foi muito rápido, mano Abri Pouquinhas caixas já Estamos no nível 9 Agora Tá até bugado ali, ó Tá até bugado ali, ó Deixa eu ver se eu boto o outro e volto Pra ver se desbuga Tá aí Nível 9, galera Nível 9 Agora briga pra tentar pegar Star Power e o que tiver mais Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó Vamos lá Pra temporada anterior Agora vamos abrir os cofres Que é as caixas, né Antigamente era cofre Eu fico louco As caixas pra ver se A gente acha aqui alguma Star Power Algum acessório Vamos ver o que aparece, hein Bora lá Vamos abrir tudo aqui Em estilo corta giro Bora que bora Vamos lá, galera Bora sair, rapaziada Quem acha que eu vou ganhar aí É Star Power Opa Que isso Ganhamos acessório Escudo de gelo Lu cria uma proteção de gelo E fica invulnerável Por um segundo Uso por partida 3, mano Ganhamos acessório já, cara Que isso Olha que top, rapaziada Já ganhamos acessório Muito bom Tem minhas 28 caixas ainda pra abrir Vamos lá Vamos que vamos Agora comenta aí, ó Se você acha que eu vou ganhar Escreve um Se você acha que eu não ganhar Escreve um Não ganhão Beleza, comenta aí Comenta aqui tudo, hein Ganhamos Foi rápido Poder Estrela do Lu Super Congelamento Assim como o ataque Barragem de gelo Os inimigos Atingidos pelo Super do Lu São congelados Gradualmente Top demais, hein Muito top Já estamos com ele Totalmente full E ainda sobrou 14 caixas Do Da temporada anterior Vamos deixá-las aqui Isso que eu nem peguei As caixas Dessa temporada Tem ainda o My Carregador Pra pegar ali Tem muita coisa Ainda pra pegar aqui, cara Que doideira, né Olha isso Passa praticamente Todo até o nível 30 Caraca Nível Agora tá full, hein Agora tá full Deixa eu até arrumar aqui Tirar o bugzão aqui Pra poder Nível Máximo Nível máximo Com o Star Power E também Com o Acessório Muito top Botzão Tá por aí, mano? Tô aqui, mano Chegou a hora de testar Em nível máximo, mano Vamos ver se faz diferença Vamos lá, galera Pique Gema Bora aqui Bora, agora nível máximo, hein Você tá louco Agora tem o escudão Ali de gelo Também tem o A possibilidade Nossa, o dano é bem maior, cara Caraca, mano Fiquei impressionado Agora com o dano Tá vindo aqui, ó Já foi Já foi Já congelei Ali, deu um dano Lá no meio Opa Nossa, tava dando uns bugzinhos Aqui, umas travadinhas Parece Escapulinho Ó Gelou lá no meio Você é louco? Tô pegando Nem sei por que tô pegando a Gema, mano Relaxa Dá pra pegar também Dá pra pegar, né? Dá pra congelar os manos também Vamos ver se a gente congela Boa Agora é hora de congelar Vamos ver Ih, não deu Agora não deu de congelar nada Não deu de congelar nada Deu ruim Vamos ver se os caras vão Salvar nós Joguei ali Boa Boa Travaram eu ali Boa, boa Boa, boa, boa Mano, é bom Show, desce, desce, desce Descer, desce, descer Tá escorregando aí, Pocão Mano, é muito top O Brawler perde o controle, tá ligado? Fica de lado assim Parece que bebeu, tá ligado? O Poco ficou bêbado no bar do Barley Cê tá louco Muito bom, mano Muito bom Aí sim, hein? Bora testar de novo Agora em outro modo Partiu Agora sim, vamos lá Tem patrão com empregado Relação de patrão e empregado, hein, mano Meu Deus Agora é a hora, hein, mano Vamos lá Já tá soltando os nossos amigos pinguizinhos Junto com também o sorvete, né? O sorvetão, o famoso sorvetão Pegamos ali É, faz diferença Faz, não faz? Uhum Nossa, você tá louco Senti também Nossa, o dano é muito maior, né? Girando O dano é absurdo, mano Muda muito Parece outro Brawler, mano É E o pinguim virou um tanque 5 mil de vida daqui a pouco Aí já foi Escorregou, já Isso Não, e congela mais rápido Ó, o cara tá rodando pra caramba pra nós, mano Da hora Caraca Caraca Não é nada, deixa eu ver O povo vai voltar Cuidado Vem cá, vem cá, vem, 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 vem Mano Gira pra ele, Bruno Gira aí, gira aí Valeu, mano Cara, gente boa Caraca Caraca Ai, ai, da hora Escapulir, escapulir O C também tá aí Então, tá por onde? É, tá lá embaixo Escondido já Nossa, fica um tempão o bagulho, né, mano? O gelo ali fica um tempão Fica Eita Nossa, travei Nossa, mano Usei, agora usei daquele jeito que você falou É Quando eles vêm atacar É, uma boa estratégia Olha o cara me ajudando de novo Tá por aqui jogando aqui na Twitch Então, se você quer saber aí Como tá o Brawlerzão Quer ver mais Não perde a chance O link tá aqui na descrição Vem pra Twitch Que eu jogo todos os dias De manhã 4 horas 3 horas de Brawl aí Pra vocês, beleza? Então é isso, manos Muito obrigado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Valeu Obrigado E obrigada Cougar também Tamo junto Cadeirão na top Um abraço a todos Falou E Foi Oi